Família Rex, eu saí pra tentar achar uma solução, mas... Eu falei com a Nader que a gente ia embora e ela sumiu sozinha, Família Rex. Velho, eu acho que eu tô meio que azarado pro amor, Família Rex, ó. Ela foi embora e me deixou aqui sozinho. É, eu vou ficar sozinho, já vi, hein, Família? Vou ser um lobo solitário, quer dizer, um Nader solitário. Família, beleza, galera? Tudo bom com vocês? Se você tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal. E se você não conhece essa série e tá chegando agora, vá nas playlists. O nome da série é o Nader Mortal Tóxico. É isso aí, tem outras séries lá bem legais pra você, beleza, Família? Galega, é isso aí. Eu acho que já é o terceiro encontro que eu arrumo e ela me deixa. Mas é isso aí. Fazer o quê, né, Família? Mas a gente tinha até conversado bem de noite, tinha até rolado um clima legal. E aí eu achei que eu tinha arrumado uma namorada, mas eu acho que não, Família. Eu acho que ela só quis ficar comigo e me deu pé na bunda, Família Rex. É isso aí. Mas não tem nada não. Eu vou embora, mas ela deixou os tubarões aqui, galera. Tem alguma coisa estranha. Ela não ia embora. A gente tem três dias aqui e ela falou que tava se preparando. Que ela tinha que esperar uns dias pra poder ir embora. E aí a gente ia, mas ela não foi, galera. E o Nader e o Fugia Negro tá ali, galera, ó. Eu tenho que arrumar um jeito de chegar ele daqui. Mas agora eu vou embora. Eu tô sozinho mesmo, Família Rex. Não tem nem porquê eu ficar aqui. Eu vou embora mesmo. Sair fora. Quer saber de uma coisa, galera? Eu também não quero saber mais de nada. É isso aí, ó. A Nader me deixou. Eu tô aqui sozinho. Eu e eu. Então, ó, tem um filhotinhozinho de fúria, Família Rex. Ó que bonitinho. Então, Família Rex, eu vou atacar aquele Fugia da Morte. Eu não tô nem aí. Eu vou atacá-lo. E vai ser... O que for pra acontecer, vai acontecer. Eu vou atacá-lo até eu ou ele ser eliminado, Família. Tamo junto? Então, vamos lá, galera. Vamos nessa, Família Rex. Ó. Tem um filhotinhozinho de fúria aqui, galera. Ó que bonitinho. Ó, então eu vou fazer por eles, Família Rex. Eu vou atacar aquele Fugia da Noite. Negro. Por os filhotes que estão aqui. Eles não merecem viver com esse fúria negro. Então, vai chegar ou a minha hora ou a dele, galera. E não vai ser a minha hora. Vai ser a hora dele. Vamos lá, tá aqui. Vai. Vamos. Toma. Isso. Não, eu errei. Não, não, não. Eu ia desmaiar ele e tentar jogar ele no mar. Ui, ele não veio atrás de mim. Ele não veio atrás de mim, Família Rex. Eu vou tentar atacar ele com toda a força. Toma. Isso. Boa aí, né, Rex. Vai, 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 vai. Vamos. Ele não vai me atacar. Vai. Toma. Ele quebrou a minha casca, Família Rex. Não, 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 não. Eu não tô conseguindo recuperar minha vida rápido. Se ele vinha atrás de mim, é meu fim. Não, galera. Eu não quero ser eliminado. Não acredito nisso, velho. Ele quebrou a minha casca, Família Rex. Não, velho. Eu não tô conseguindo me recuperar. É a nadetóxica, Família Rex. Ela não foi embora, velho. Eu não acredito nisso. Ela tá aqui escondida. Ela tá com medo, galera. Ó. Opa. Não acredito nisso. Ela colocou um ovo, Família Rex. Eu vou ser... Papai. Eu não acredito nisso, velho. Por isso que ela saiu, Família Rex. Por isso que ela se escondeu, porque agora ela não... Não. Não, 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 não. Ele veio atrás de mim. Eu tenho que fugir. Vai, ele não pode pegar meu filhote. Vamos, Família Rex. Esconde, vai, vai, vai. Eu não posso morrer agora. Eu não quero mais morrer agora, na realidade. Vai, vai, vai. Eu tô muito ferido, galera. Foge, foge. Eu tô muito ferido. Deixa eu ver se ele tá atrás de mim. Uh, eu consegui desvistá-lo. Vai, eu tenho que descer devagar. Minha vida tá voltando. Infelizmente, galera, a casca quebrou e... Tomara que ele não tenha visto a Nader Rosa, Família Rex. Ela tá escondida. Ele me seguiu. Eu não acredito nisso, velho. Agora eu sou um Nader comum, só que gigante. Eu não aguento levar sequer um ataque de um Fugia da Noite simples. Então eu tenho que ter cuidado o máximo possível agora até eu me recuperar. Literalmente. E isso não é da noite pro dia, galera. Mas eu tenho que ir lá ver se tá tudo bem com a Fugia da... Com a Nader tóxica. Porque se não estiver bem... Eu vou ter que dar um jeito de tirar ela de lá, galera. Mas ela tá escondida. Mas... Estavam ficando ali, Família Rex. Será que... Eu só vi um ovo. Normalmente a Nader não bota só um ovo. Se bem que meus pais também só teve eu, né? Mas eu vou lá olhar, galera. Eu vou lá olhar. Família Rex, eu vou lá olhar, né? Vai ver que tem. Galera, foi por um triz, velho. E minha vida não tá voltando. Não, eu tô com fome. É isso. Eu esqueci disso. Vai, 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 vai. Eu quero sobreviver. Eu preciso de água e comida. Sem minha casca. Vai, 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 vai. Eu preciso de comida, Família Rex. Qualquer coisa pra comer. Vamos, vai, 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 vai. Vamos, hein, Rex. Vai, vai, vai. Vamos, Nader. Vai, vai, vai. Eu tenho que arrumar qualquer carcaça. Qualquer carcaça. A grega é vida ou morte, Família Rex. Vai, vai, vai. Vida ou morte. Vida ou morte. Vai, vai, vai. Qualquer carcaça. Vai, vai, vai. Rápido. Tô lento, galera. Vai, vai, vai. Agora não adianta nem eu ficar parado. Vamos. Nebrina, não. Vamos. Qualquer coisa. Vai, 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 vai. Vamos, Família Rex. Rápido, rápido. Se qualquer fúria da noite tentar me abater aqui, ele vai conseguir, galera. Porque não tem... Ah, velho. Eu não consigo nem voar. Vamos, vai. Eu achei um fúria da noite. Família Rex. Ou é ele ou é eu. Então... Vai ter que ser ele, Família Rex. Vou tentar jogar o espinho nele e desmaiar. Se eu não me alimentar, eu vou morrer. Então... Eu não tenho muita coisa pra fazer. Oh. Não posso errar. Eu não posso errar. Vamos, vai, vai. Eu fiquei preso. Vai, primeira pessoa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Família Rex, eu não tô conseguindo enxergá-lo. Cadê ele? Cadê ele? Não, 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 não. Ele tá aqui. Isso. Vai, vai, vai. Cadê ele? Vai, vai. Não foge não. Não foge não. Isso. Vai, 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 vai. Joguei. Não errei. Vamos, pega. Vai, 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 vai. Isso. Família Rex, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer isso, mas... Eu agora vou ter uma família, vou ter filhos, então... Eu tive que tomar uma escolha... Entre morrer... E me alimentar de um Fúria da Noite. Então... Minha escolha foi... Me alimentar. Deixa nos comentários se vocês acharam... Que eu fui errado, mas... Eu não tinha o que fazer, Família Rex. Agora eu descobri que eu tenho uma família, velho. Então... Eu tenho que fazer de tudo pra ficar vivo. Olha lá, minha vida voltou ao normal. E isso tava acontecendo porque... O Fúria Negro tirou todo o meu poder. Tirou todo... Toda a minha força com aquele ataque dele. Então eu vou lá ver se eu consigo encontrar outro ovo. Deixa eu ver, Família Rex. Vai, 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 vai. Será, galera... Que existe outro... Que tava na boca da Nader Tóxica... Era um macho. Ou era uma fêmea. Mas eu acho que ela não deixaria outro ovo pra trás. Só se ela não tivesse visto, mas... Eu acho bem difícil. Minha vida está voltando ao normal, Família Rex. Pelo menos isso. Quase que eu vou pro Belelé. Eu vou pro Um Tris. E a Família Rex eu acho que não tem. Então... Eu vou voltar. Eu vou atrás da Fúria Tóxica. Mas com cuidado. Por causa do Nader Negro. Ou do Fúria Negro. Ele quase me pega. Ele quase me elimina. E ele conseguiu tirar a minha casca. Então... Agora... Sim, pode ser meu fim. Se ele conseguir me atacar, encheu. Então... Eu vou tentar dar a volta. E salvar, no caso. E pegar... A Nader Tóxica. Beleza? Com o filhote. Com o ovo. É isso aí, Família. Vamos tentar. E vamos conseguir. Beleza? Tamo junto. E fui. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela está ali, Família Rex. Vamos encontrá-la.